A água indústria fica em Córrego da Prata, interior de Ancheta, onde 20 mulheres resolveram se juntar por uma melhoria no orçamento familiar e montaram a Associação das Agricultoras Familiares da Comunidade de Córrego da Prata, que ficou conhecida como Mulheres da Prata. As pessoas viviam basicamente da agricultura, da banana, e ela passou a ter uma doença muito grave, que nisso deu um desfalque muito grande nas famílias. Daí então começou a ter um curso, dado pelo Incapé, e surgiu a ideia de por que não fazer um grupo e começar a comercializar. No início era um negócio pequeno e foi tomando grandes proporções com o passar dos anos. Daqui a gente consegue tirar o nosso sustento, muitas meninas conseguem pagar a faculdade, estudar aqui e conseguir realizar o sonho de muita gente. Muitos produtos saem daqui para serem comercializados de porta em porta em comércios e feiras da região. Bolos, doces, pães, biscoitos, licores. A Joana é associada desde o começo e sabe o significado de todo esse trabalho. Aqui a gente é um grupo de mulheres agricultoras. A região não tem trabalho para todas as mulheres, pequenos agricultores. Para poder ajudar a manter a renda familiar, para criar os filhos, educar. Aí o marido e mulher tem que trabalhar. Vem estiagem, vem seca, não dá para ver doenças, não dá para viver só da agricultura. Então foi tida essa ideia de a gente fundar esse grupo, essa associação, e pegar o que a gente produzir e transformar, e isso ser vendido e ajudar na renda familiar. Camila é jovem e viu na agroindústria uma oportunidade de trabalho. Eu também pude estar estudando mais, eu fiz um curso técnico de enfermagem, graças a aqui. Aqui é muito bom para as meninas da região, já várias outras garotas passaram por aqui e fizeram seus cursos, suas faculdades, com o dinheiro que conseguiram aqui. São tantas delícias que é impossível olhar, sentir o cheiro e não levar para casa. E a produção não para. São produtos 100% naturais, com ingredientes da região, o que faz a economia da comunidade também girar. Nossos produtos são sem conservantes, sem antimorfos, são todos produtos caseiros realmente e sem conservantes nenhum. Por exemplo, esse bolo aqui é um bolo de maracujá. Ele é colhido aqui na nossa região. E a gente prioriza isso, gerar a sustentabilidade entre os agricultores da nossa comunidade. A gente compra a maioria das coisas tudo daqui e a gente transforma em produtos gostosos para os nossos clientes. São produtos de dar água na boca. Saem daqui por semana cerca de mil bolos, cerca de 600 pães, 500 quilos de biscoitos e 100 quilos de doces. E olha que tanto trabalho assim, rendeu até uma premiação em Brasília. Em 2015, o Sebrae nos achou, nos convidou. Aí nós fizemos a inscrição para participar do prêmio Mulher de Negócio do Sebrae. Aí nós concorremos na nossa categoria, que é a agroindústria. Ganhamos aqui no estado e fomos representar o nosso estado lá em Brasília. Lá nós ficamos em quinto lugar no Brasil com o prêmio Mulher de Negócio. Segundo Ana, o sucesso da agroindústria é graças ao trabalho dessas mulheres e é claro, a qualidade da preparação do produto até chegar à mesa do consumidor. É muito gratificante trabalhar aqui. É muito bom o contato com o cliente, você saber que o seu produto é muito bem falado e a pessoa ligar e falar assim, comi seu produto em algum lugar e amei. Quero saber como é que eu faço para encontrar vocês. Então, são 18 anos de carreira já, vamos dizer assim, 18 anos de casa. A associação existe e graças a Deus a gente continua mantendo a nossa qualidade. A nossa meta é sempre atender muito bem o nosso cliente e eu acho que a gente está conseguindo isso.